Pois apanha, ó, essa nossa atriz tá ali olhando uma sandália e tem um casal comprando Olha o que ele vai dizer pro marido da mulher Que delícia isso, velho Nossa, olha a mulher do cara Não, eu tô esperando o sapato Olha aí, olha lá, olha lá, me abraçou Ai, que delícia Meu, você tá de sacanagem, caramba O que que foi? O que que foi? O que? Eu tô esperando o meu sapato Não interessa que você tá esperando o meu sapato Quero saber, você tá mostrando a mulher pro meu marido Eu mostrando? Tá E mostrando, você não curte não? Não interessa, ele tá mostrando Ah, cara do camarada, meu Não, beleza, eu tô esperando o meu sapato Então você para de mexer com o meu marido, tá mostrando pra ele a outra aqui É, então vou te caguentar, só isso Vou sim, tá chamando você de gostosa a hora que você tá mexendo Ele que tá volhando, ele que tá volhando pra sua mulher Ô meu, a hora que eu cheguei Você que tava olhando a bunda dela, não era eu não Foi ela, foi eu não Tava te olhando ao mesmo Os dois é safado, e pronto, acabou Não, eu não Eu não sei o meu sapato nem, vocês tão de palhaçada Ué, vai Que isso? É bem bolada Que mulher lula Essa pega aqui é bem bolada, bem bolada, inédita Pede o negócio, pede o negócio Faz um casal vítima dos dois, ó Não é pedindo? Olha isso aí A mulher do cara, a mulher Olha isso E você se põe no seu lugar, meu Não, eu tô esperando a modelo aqui Deixa ele falar sozinho Deixa ele falar sozinho Tá uma confusão, meu Olha o forever da nossa trilha Eu? Você tá olhando, mano Você tá olhando, mano Você tá olhando, Joe Ih, ele tá curando o cara pra mulher dele Tá bom, beleza Amigo Deixa eu te dar um toque Ele tá olhando pra sua bunda direta Pela roca ele foi falar? Ele foi caguetar o cara? Tem boi não Cagueto mesmo Olhando mesmo Olhando mesmo Porque o seu marido tá olhando Aí seu marido? Safado Eu sou safado E você, mas eu não tá vendo O seu marido mexendo comigo Dá uma cara Isso daí é a jeito de vir pra loja também? Não, peraí, ó Peraí, ó Olha isso, velho Delícia, ô gostosa Ô, ô, ninguém vai me atender, não? Vocês dois me conhecem de algum lugar? Do quê? Por quê? Eu ouvi um gostosa Ele? Cadê? Foi você que chamou ela de gostosa Não fui eu Fala a palavra, então Você não é homem? Admite que foi você Eu? Isso Você virou pra mim aqui E falou Se eu chego na vila de mão dada com ela Eu paro os botecos da vila Eu não falei isso, não É ele mesmo Ele te chamou de gostosa, delícia Foi ele Falou que ia te arrebentar Se chegar na casa dele Falou É isso mesmo É ele É eu, não Eu não fui eu Se vira aí gostosa É mesmo Ai Nossa, meu caralho Chega na sua quebrada Você chega na sua vila Nem deixe voltar Mano Olha o forever Você tem coragem? Eu falo, mano Não, você vai me na quieta Duvida, deixa Você tá comigo, né? Você é bruxão, então? Eu sou bruxão, João Vai lá, vai Duvida? Duvida, né, mano? Mas olha o que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer, o Toninho É o cara de pau É o cara de pau Olha, é o cara de pau Olha, querido Pera licença Desculpa incomodar A minha de chapéu ali Tá até durando o cara Desde a hora que cheguei Falou cada coisa pesada Beleza, só dando um toque pra te ajudar Olha lá Agora, olha agora Seu safado Por que você tá falando de mim? Oi? Não falei nada? Você é louco, João? Você falou uma par de barato pesado Desde a hora que me metrou Você pegou a sua cara, não? Tá me tirando Não, mas eu Você quer falar com ela? Eu o que? Você quer ideia com ela? O que ele falou pra você? Não, eu Ele falou que você tava olhando com a minha bunda Falando que eu sou gostosa Que eu sou isso Que eu sou deliciosa Que vai me pegar Falou, falou mais que isso ainda Ô, meu Tá louco É uma conclusão que você me arruma, tio Você falou que se ela chegasse na vida Você quebrava Eu falei que era bonita, p*** Ah, é? Tá legal Você chegasse com você na vida Ah, se você leva pra casa Eu arrebeto Tá desviando, só Você que falou, véi Pode falar uma coisa dessa de mim Bate nele Ô, o senhor tá falando, sei É, é uma princesa, p*** Princesa não Você falou muito Bem bolada mesmo Bem bolada Falou mesmo Aí Bem bolada, Thiago Bem bolada, Thiago Não, eu não Eu não tenho culpa não, véi Que isso? Não, firmeza Deixa eu falar o que aconteceu Posso falar? Você lembra a hora que você chegou aí? O que que você falou? Falei que era princesa Você é um trouxa